Deixou da viatura, controla a situação Deixou da viatura, controla a situação Essa é a minha vida, minha vocação De contorno, caque, combate azul Serem PRF de norte a sul Esquerda, 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 direita Olha o brasão no peito do chutor Pra conquistar ele tem que ser merecedor Olha esse brasão, não é fácil de se ter Tem que passar pelo CFP Tem que passar pelo CFP Eu quero esse brasão, esse brasão como eu quero Eu quero esse brasão, esse brasão como eu quero Por dentro do meu peito é azul e amarelo Por dentro do meu peito é azul e amarelo Hoje no meu peito o brasão está vazio Hoje no meu peito o brasão está vazio Ultra do meu peito é azul, meu peito é azul e amarelo Quando do meu peito é azul e amarelo Por dentro do meu peito é azul, azul e amarelo Deixa isso que me és azul e amarelo E não tem que passar pelo CFP Pra Holiday� aooutho é azul e amarelo viz, viz, viz jacent, Jesus vamos amém amém amor amém amor которая et a pergunta é isso nós somos nós nós disponemos amém A eles diremos, somos a chale 7 Um grupamento, um grupamento De muita vibração, de muita habitação De muita rolação, de muita rolação Se não tiver meu bidon, se não tiver meu bidon Eu falto mais alto, eu falto mais alto Mais alto, muito mais alto Se o crime é a doença, já me mando é a dura Se o crime é a doença, já me mando é a dura Para conquistar o tanto semelhante Um alto, um alto, um alto A eles diremos, somos a chale 7 De muita rolação, de muita rolação Se não tiver meu bidon Eu grito mais alto Mais alto Bem mais alto A Thomas E o que eu Mauro? É o faroão, é o faroão, é o faroão Onde o faroão vai ser uma salva O que tem que ir embora Nós vamos ter em frente a mim, assim Que o gol vai chorar É Jalimbeiro do hotel É Jalimbeiro do hotel Chega junto, sai junto Chega junto, sai junto Vibra que dói menos Vibra que dói menos Esquece essa carcaça Esquece essa carcaça O corpo que não vibra O corpo que não vibra É o esqueleto que se arrasta É o esqueleto que se arrasta Chega junto, sai junto São os heróis, os heróis patrulhelos Somos os conhecidos, os 600 guerreiros O homem pobre é dor, não resolveu, não perdão Integridade, transparência, excelência e respeito O profissionalismo, aqui é mais de mil Essa é gloriosa pra Rep. Brasil Essa é gloriosa pra Rep. Brasil Droga, roga, roga Hachare quatro quando passa Treme a carcaça 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 Atenção Treme a carcaça 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 Treme a carcaça